Eu sou o Manoel, sou o proprietário aqui da barbearia Coza Nostra, tenho 33 anos, vai ser o trabalho. Eu falei só depois, porque eu tinha visto o meu nome ali, mas tipo, eu achei que ele só tinha citado o meu nome em uma música dele, depois que eu fui escutar de novo, que eu fui entender ali que o irmão dele, quando o irmão dele fala meu nome de novo, aí eu falei caramba mano, meu nome de novo aqui, aí que eu fui entender, aí foi quando o Luiz falou, mano, é o set do Manoel, aí vai vir o Paulinho ainda, eu vou chamar outros MC ainda, foi onde entrou o Marcos depois, mas não é uma coisa que eu esperava. Eu fiquei muito feliz, sem reação na hora e sem entender o tamanho daquela situação, tipo, depois eu cheguei em casa lá, os meus amigos me mandando mensagem, eu falei, mano, vê como você tá se sentindo, eu falei, meu, eu tô sem entender nada do que é agora. Quando ele chegou aqui pra cortar o cabelo, ele falou, mano, é do mesmo jeito que é hoje, né, chegava, sentava ali pra trás ali, ficava até encolhido, que veio um cara meio tranquilão lá dele. E ele cortava o cabelo, foi cortando, cortando, é uma vez, ele cortou o cabelo aqui e falou pra mim que depois me pagava esse corte, eu falei, não, fechou. Aí ele foi fazer uma gravação do videoclipe dele, depois, foi pro cabelo grande, pro videoclipe. E aí, eu liguei pra ele e falei, e aí, doido, como que você vai pro clipe com o cabelo desse tamanho, meu? Aí ele falou, meu, eu tava sem dinheiro pra cortar, mano, tipo, eu não achava justo eu ir cortar com outro barbeiro. Sendo que eu tô te devendo, né, mano, se você me fecha comigo, aí eu falei, você é louco, mano? Se for parada de trampo, você pode vir aqui cortar, se não tiver aqui, você corta pros caras aí, fala que você já me pagou, pra resolver comigo, e na hora que você precisar, você pode vir aqui, meu. Não existe isso não, isso é dele. Isso é o trampo, como você vai pro videoclipe, o MC, livre pro cabelo grande. Ele tava iniciando ali, né? Aí essa parada dele que eu falei, caramba, tipo, o cara, ele tinha um dinheiro pra cortar o cabelo. Ele tinha um dinheiro pra fazer um corte, só que, tipo, assim, ele ficou meio assim, divinha, que cortar comigo, e ter que pagar aquele corte que ele tava devendo, e, tipo, deixar mais um fiado, entendeu? E ele não achou justo ele cortar com outro barbeiro. Mas eu falei, caramba, qual o cara vai fazer isso aí? Ninguém vai fazer isso, né? É, acho que... Então, aí isso aí já me chamou a atenção, e depois disso eu falei, não, porque você precisar de mim, eu tô aí. O talento dele já sabia, já, né, nem tô aqui, né, desculpa. Nós é referência pros maloqueiros, tô com o melhor barbeiro do bairro que hoje foi posterado, o imparável não vai dar... Na periferia, a relação já começa nova com o funk, né? É... Acho que a história de... Da maioria de quem tá na periferia, meu, tipo, é rap e funk. Porque é o... É a música que fala sobre a nossa vida. Então já começa desde cedo. Mas eu acho que pra mim é isso. Vai olhar pra mim, Rodina Vizera, Com a Juju na testa, Cabelinho na rego e o bigode em sininho, Manuel não erra, mas... Esse é o Paulo ali, que foi a camisa do Toró, né, que eu conheci também. Tem os outros do Corinthians, né, que é o Raul, que é meu amigo, pessoal também. Tem o Xavier também, que tá no Havaí. Tem o Gabriel Pereira, que é o IGP, que tá nos Estados Unidos agora, no New York City. Tem que ter a camisa dele ali. Deixa eu ver quem tem mais ali. O João Vítor, que tá na França agora. É, tem bastante ali. Tem a do Willian também, mas eu nunca cortei o cabelo, não. O cabelo, né, cara. Xandros. Acho que é isso. O Giral veio cortar aqui nesse lugar. Ah, e tem o futsal também, o futsal é importantíssimo pra mim. Eu vendia produto pra salão de cabeleireiro feminino e masculino. E foi uma época que tava meio complicado a venda. E aí foi quando eu acabei decidindo começar a fazer um curso pro ramo de cabeleireiro, né. Na época, essa palavra barbeiro não era muito normal quando eu comecei a fazer o curso. E comecei a fazer o curso, pelo fato também de, pelo fato de eu ter filho, eu não podia ficar, tipo, desempregado, né. Falei, meu, eu tenho que achar alguma coisa aí, porque tá ruim aqui pra fazer esse produto. Vou começar a fazer o curso. Comecei a fazer o curso. E aí comecei a cortar na laje de casa, me fui pra garagem. E aí foi isso, né. Na verdade, no começo, tipo, vai, você vai cortar cabelo. Tipo, meu, poucas pessoas vão deixar você cortar o cabelo. Então, cortar de graça, né, pra tentar que as pessoas deixassem eu cortar o cabelo e praticar ali, né. Com o pessoal, meus amigos ali. E fiquei um tempo, bastante tempo, cortando assim, de graça. Mas por esse fato, tipo, como o pessoal não tem a confiança ainda, eles vão deixar você cortar o cabelo. Aí você tem que cortar de graça pra tentar atrair pessoas, até que as pessoas peguem a confiança e você começa a cobrar. E já passei no rei da maquininha. Já viei no corte que eu lancei. E a foto que eu postei. Até a mina reagiu no Insta. Ela é meio tímida. Vai chorar não, né. Não, é que você falou da maior vontade. Foi seu pai que corta cabelo de famoso, assim. Tem vontade de aparecer aqui. Por quê? Tira a mão da boca. É, eu não tirava, mas agora ele fala pra tirar. Pra tirar, né. É, mó emoção, por isso, né. Tá, olha. Você tá um exemplo, né, cara. Pode falar. Um exemplo. É orgulho, né. Você vem muitas vezes aqui? Todo dia. Todo dia, mano. Você se sente, tipo, a admiração do seu filho. Não tem preço, né. Nem preço, nem palavras. Ele é fera. Ele vai ajudando bastante aí. Não só aqui no Salão, mas em casa também. Os da irmã dele. Deixa a casa muito educada. Tá de boa. Valeu. Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam. Quer indicação? É só colar no meu barbeiro. Foi o Manuel Barbearia, coisa nossa.